Muito obrigada por participarem desse webinar. Eu sou Meredith Klein, gerente do programa de certificação COPE, e eu vou apresentar os aspectos básicos da aplicação, ou seja, a candidatura para uma certificação COPE. Nesse curto webinar, nós vamos rever os critérios de elegibilidade, o cronograma para a candidatura e quais são os principais passos para se obter a certificação. Em primeiro lugar, vamos avaliar a elegibilidade ao programa. Espero que vocês já tenham tido a oportunidade de ouvir a minha colega Whitney sobre a abstração dos charts e como usar a plataforma online para completar esse passo. Essa participação no COPE é um pré-requisito para a certificação COPE. Nós temos o TRAC-QCP, que inclui todas as medidas obrigatórias, 26 em média por rodada. Precisamos obter um score total de qualidade de 75% ou mais e atender as exigências mínimas de cada chart. O relatório COPE traz os resultados dessa abstração, quantas rodadas são necessárias para se atingir o score de 75% ou mais. Não há penalidade para repetir uma rodada para atingir o score de 75%, portanto, não se preocupem. A tabela mostra as exigências únicas de cada chart de acordo com o número de FTEs, que são equivalentes em tempo integral, ou seja, o número de hematologistas ou oncologistas clínicos que trabalham em tempo integral. Se vocês têm 5 FTEs, por exemplo, 5 oncologistas em tempo integral, a sua clínica deverá obter a abstração de 68 charts no total. Há um número limitado de charts para cada módulo, por exemplo, câncer de mama. Se vocês não atingirem o número necessário de charts no módulo, a minha recomendação é que vocês obtenham esses charts em outros módulos. Ou seja, independente das áreas clínicas em que se enquadram. Uma vez que obtenham o score final, comprovado pelo relatório COPE, vocês têm um ano para apresentar a sua aplicação para certificação. Eu acho que essa é uma parte bastante boa do processo. Muita flexibilidade. Você começa o processo, depois de obter o score de qualificação, você pode ter até um ano para completar a sua aplicação, ou seja, apresentar sua candidatura. Agora vamos dar uma olhada no cronograma da certificação COPE. Aqui embaixo, nós dizemos que esperamos que a certificação internacional fora dos Estados Unidos esteja completa em nove meses a um ano, a partir do momento da apresentação da candidatura, da aplicação. É um processo demorado, porque nós temos uma série de etapas do processo descritas aqui. Eu vou descrever rapidamente cada uma delas. E eu gostaria de enfatizar que o nosso website tem uma série de manuais de guias. Nós temos um webinar específico para a aplicação, detalhando passo a passo como completar a aplicação. Então, pode levar até um ano desde a apresentação. Então, começando no cronograma. Primeiro, nós temos a abstração COPE, são os critérios de elegibilidade. Eu já detalhei o score necessário. Cada rodada leva seis meses. Para que vocês completem uma segunda rodada, potencialmente vai levar mais seis meses. Ou seja, por isso que nós detalhamos seis a doze meses para obter o score de 75%. Uma vez obtido o score, vocês têm até um ano para apresentar a sua aplicação. Uma vez a aplicação. A aplicação pode ser normalmente completada em duas, quatro semanas. Há uma explicação para essa variação. Primeiro, o contrato de participação deve ser assinado. E isso varia de acordo com o país. Leva um certo tempo para a revisão dos termos legais. Há políticas e procedimentos que devem ser carregados, enviados para nós. Vocês fazem o upload dessas políticas e procedimentos. Além disso, nós exigimos um pagamento que é feito por via eletrônica, wire transfer. Isso pode levar um certo tempo para a aprovação das informações e até que o pagamento seja transferido. E depois, a disponibilidade para avaliação ou auditoria do local. Nós procuramos compatibilizar a disponibilidade das datas que vocês indicam com o auditor ou com o avaliador disponível. E isso pode levar um certo tempo, pelo menos 90 dias, entre a apresentação da aplicação online e a auditoria, a avaliação local. Nós, geralmente, recomendamos três a quatro meses para que haja tempo de planejar a logística, para não ter que correr para atender às exigências da auditoria. Por isso, recomendamos esse tempo entre aplicação e avaliação, a auditoria local. Uma vez feita a avaliação local, vocês vão receber um relatório em cerca de 30 dias, especificando quais normas estão em conformidade. E se alguma norma não estiver em conformidade, isso é tudo bem. Isso acontece com a maior parte das clínicas que nós avaliamos. Quase 90% das clínicas não estão em conformidade com alguma norma. Então, se for identificada alguma não conformidade, nós iniciamos um processo de compliance ou de conformidade que leva 12 a 16 semanas. Basicamente, vocês criam um plano de compliance, de conformidade, apresentam para nós, detalham qual é o plano para a resolução dos problemas que foram identificados na avaliação do local, na auditoria, avaliamos um plano, se estamos de acordo, dizemos ok, vão em frente, ou podemos fazer recomendações para que essas normas não atendidas estejam em conformidade no futuro. Então, vocês têm o tempo para a implementação dessas atividades do plano de compliance, educação da equipe envolvida nos processos, ter certeza que vocês estão monitorando os resultados dessa implementação, documentação deve ser enviada para demonstrar que vocês estão em conformidade agora com aquela norma e podem usar a nossa plataforma. Depois da documentação ser apresentada, nós avaliamos, tanto os revisores da comissão quanto a equipe da ASCO, avalia se o plano de compliance foi completo. Uma vez que todas as normas estão em conformidade, a clínica recebe a certificação, ela recebe uma carta de concessão da certificação e uma placa personalizada, que é uma linda ferramenta de reconhecimento. Qualquer paciente que entre na clínica pode ver a plaquinha mostrando que a clínica está certificada. Vocês recebem um kit de mídia também, que auxilia na comunicação do público e dos colegas. Todo o processo pode levar até um ano para ser completado. Depois de obter a certificação, começa a correr o tempo em termos de manutenção da certificação. Então, o relógio começa a ticar. Existem algumas exigências a serem cumpridas, alguns charts que devem ser completados, manutenção da certificação no ano 2, participação do KCB Track, as medidas. E depois, no terceiro ano, a aplicação para a recertificação. Aqui, nós temos uma rápida visão do processo de aplicação em si. Esse é o primeiro passo da aplicação, só para vocês terem uma ideia de como é. Primeiro passo é assinar o contrato de participação. Isso leva um tempo, como eu expliquei, porque são contratos legais, que variam de acordo com o país e região. O processo de revisão legal deve acontecer. Agora, a aplicação em si é toda em inglês. Vocês devem estar preparados. O pagamento é feito por transferência eletrônica. E é importante ressaltar que o pagamento da certificação vale por três anos da certificação. Não há nenhuma outra taxa adicional nesses três anos. E nós temos uma tabela no nosso website que dá uma ideia do custo da certificação. Varia de acordo com o tamanho da clínica, o número de full-time equivalents, ou FTEs, equivalentes em tempo integral, locais de administração de quimioterapia. E para clínicas internacionais, fora dos Estados Unidos, nós temos algumas taxas adicionais que devem pagar por despesas de viagem e logística. O upload das políticas, ou seja, carregar as políticas das suas políticas relativas às oito normas. E essas políticas precisam ser apresentadas em inglês. Então, é necessária a tradução das políticas para o inglês, para fazer o upload. Além disso, vocês vão também apresentar dados e em relação à disponibilidade de datas para a auditoria. Por fim, eu gostaria de ressaltar um aspecto em relação ao upload das políticas. São oito normas mandatórias que devem ser cobertas. Então, qualificação da equipe clínica, triagem de pacientes 24 horas por dia, direcionamento ao clínico, consentimento ao paciente, procedimentos de quimioterapia intratecal, gestão de extravasamento, de emergência. E nós também temos monitoramento de aderência à quimioterapia oral, tanto em fase inicial quanto continuada. Então, são essas oito normas. Muitas vezes, vocês têm que fazer o upload de mais de uma política da clínica para atender a todas essas normas e estar em conformidade com essa norma. Por exemplo, qualificação da equipe clínica. Vocês talvez tenham uma política quanto à qualificação do corpo clínico e outra política quanto à qualificação da equipe de enfermagem. Então, talvez vocês tenham que fazer o upload de mais de uma política para cada norma. Só mais um aspecto. O objetivo de fazer o upload dessas políticas com a sua aplicação é que o auditor, o avaliador, vai ter acesso de antemão a essas políticas, vai revê-las, vai lhes dar um feedback, pelo menos algumas semanas antes da avaliação da clínica. e ele já vem com um certo conhecimento dos procedimentos de trabalho e do fluxo de trabalho da clínica para quem não venha às cegas. Então, ele já tem ideia dos procedimentos e o objetivo da visita à clínica, da auditoria, é entrevistar a equipe, conversar, que vai confirmar que aquilo que está escrito no documento, nas políticas, está sendo efetivamente implementado na prática diária da clínica. Ou seja, aquilo que está no papel está efetivamente acontecendo em tempo real. E é isso que o avaliador confirma, que a equipe tem uma boa compreensão das políticas e as conheça. Então, esse seria o passo final da aplicação. Isso completa essa porção do webinar. Muito obrigado por assistirem. E aí E aí E aí E aí E aí